E assim, Kátia, ele tem muito conservante, né? É verdade. Muito conservante. E você vai ver a diferença da leveza desse molho caseiro com o industrial. Vamos anotar? A gente está direitinho os ingredientes. Costelinha é super fácil de fazer. A gente vai usar 1 kg de costelinha inteira, 1 limão espremido, sal a gosto, pimenta a gosto, e 2 colheres de sopa de azeite. Para o molho barbecue, 1 xícara de chá de molho de soja, 1 xícara de chá de molho de tomate, 1 colher de sopa de caldo de carne, 2 colheres de chá de açúcar, e meia cebola picada. Só isso. Só isso. Gente, o caldo de carne aqui é em pó, que é aquele profissional... É em pó, mas pode também ser o tabletinho. Mas isso é tão fácil de a gente achar hoje em dia. É, bem fácil. Hoje é fácil. Vamos lá, vamos começar. E aí, começaremos por ontem? Está tudo lindinho. Vamos temperar primeiro a costelinha, Cátia. Tá. A costelinha... Você tempera bem antes, não? Não, não. Não precisa. Está bonita essa costelinha. Está linda essa costela. Está bem altona, né? Ó. Pimenta, só um pouquinho mesmo. Só para dar um realço de sabor mesmo. Sal a gosto. Pimenta, só um pouquinho, né? E suco de limão. E suco de limão. Vou deixar aqui que eu vou usar esse sal. Vou usar, ó. É. Suco de limão. Joga por cima. O limão vai ajudar a pegar o gosto mais rápido, né? Da pimenta, do sal, para entrar na carne. Como o barbecue, ele é meio adocicado, né? Vai dar uma balanceada. Vai dar uma balanceada. Tá. Bom, a costelinha aqui, temperada já, Cátia. Pega essa costelinha, leva para o forno. Você não põe para assar com o barbecue? Não, ainda não. Ah, só depois. Isso, só depois. Pega essa costelinha, leva ao forno, deixa uns 15 minutos em 180 graus. Coberta com papel alumínio? Isso, não precisa. Pode colocar direto, tá bom? A costelinha está aqui, tá? Temperada e vamos preparar o nosso molho. Então vai para a frigideira. Vamos para a frigideira. E eu posso deixar esse molho na geladeira depois? Pode deixar, Cátia. Pode. Você pode fazer uma quantidade, deixar na geladeira, dura até 15, 20 dias. Ah, que legal. Em refrigeração, tá? E sem conservante, né? E sem conservante. E é bom, serve para frango. Ai, gente, com aquela asinha de frango. Nossa Senhora. Assada. Na churrasqueira. Hum, muito bom, Cátia. Ó, aqui é o segredo. Cebola, né? Vamos aumentar aqui. Ou a mesma costelinha. Se a gente colocar na churrasqueira, fica a beleza, né? Na churrasqueira também. Na churrasqueira, você coloca ela, deixa fazer esse mesmo processo. Ela tem que dar uma cozida antes, aí você vai pincelando o barbecue. Ah, até pôr na churrasqueira aos pouquinhos. Isso, aos pouquinhos. Então cai tudo, né? Isso. Ah, legal. E você vai pincelando, né? Então aqui? Bom, aqui o açúcar. Você colocou o azeite. Tá. A cebola. Isso. O açúcar. Tá. Esse açúcar aqui, a gente vai dar uma caramelizada nele com a cebola. Tá? Muda o sabor, né? Muda o sabor. É o que deixa escurinho também? Deixa escurinho, é o molho de soja. Mas também a gente vê uma cor, que não é uma cor de molho de soja. Ah, na verdade... Vai ter que ter um caramelinho, né? Então, na verdade, aquilo ali é um corante, né? É corante? É um corante que eles colocam. É corante caramelo? Não, é um corante. Se você misturar, por exemplo, o molho de tomate com aquele... Com o molho de soja, ou o molho inglês que seja, ele vai ficar aquela corzinha de ferruge, sabe? Sei. Ó, aqui... Já venho com... Um pouco de caldo. Do caldo, tá? É fácil fazer, né? Passinho, tá? Ai, gente, o cheirinho. E esse caldinho aqui ajuda até a engrossar, viu, Cátia? Ah, é? É. Ó, o molho. E posso ir dosando também? Dosando. Porque depende do molho que eu tô usando, ele pode ser mais encorpadu ou menos, né? É, na verdade, assim, eu falo o molho de tomate, tá? Mas pode usar aquele também, aquele purê também de tomate, tá? Ó. Molho de tomate. Ô, Tutu, vem mais uma dose de água pra mim, por favor? Dose d'água. Mais uma dose de água? Ô, obrigada, Tutu. Nossa, tá um calor, né? Você não tá morrendo cozido com essa sua blusa? Não. Tá pra marido. Olha, Cátia. Olha a consistência que vai pegando. Fica firmezinho, né? Isso. Aí você vai colocando o molho de soja. Hum, vai dosando. Ó, ó com que cor que vai ficando. É verdade, ficou. Da cor do barbecue mesmo. É, aí eu vou provar depois pra ver o sabor. Posso deixar então por 15 dias na geladeira. Pode deixar por 15 dias na geladeira e em refrigeração. Tá. E aí serve pra frango, né? Pra carne suína, carne bovina, tá? Tem gente que gosta de fazer nuggets. Nossa, molhando. Um molhinho, né? Isso. Olha aqui. Tá bonito, né? Que brilho que dá. Foi com o agulhãozinho, né? Não, fica brilhoso. E depois de 15 minutos que a gente tá com a costalinha no forno, eu vou jogando aos pouquinhos o barbecue? Aí você vai passando o barbecue aos pouquinhos. Pega uma colher. Ah, com o pincelzinho? Pode passar com o pincel também, tá? Cátia, ó. Até que ponto que eu vou saber que tá pronto? Não, é esse ponto aqui. Ah, não, não, digo passando na costalinha. Ó, passando na costalinha. 15 minutos, 180 graus, já pode passar. Tá. Aí ele tem que... Vira e passa de boa? É, ele vai ficar mais ou menos em torno de 180 graus, uns 40 a 45 minutos. Tá. Os 15 minutos, 180 graus, você já passa, tá? Primeira. Aí, mais 15 minutos, você passa a segunda. A terceira é pra finalizar. Aí você coloca e deixa o restante. Que é só 45 minutos? Isso, só 45 minutos. Ah, é? Tá. Que rápido, né? Ó. Eu achei que demorasse mais. Essa aqui é a consistência. Depois de gelado, vai ficar que nem uma gelatina. Fica firmezinho, né? Isso. Mas na hora que você passa em cima da carne, né, quente, ela derrete, né? Que legal, né? Esse daqui tá pronto. A gente vai lá. É um exemplo. Então vamos, vou lembrar, vamos colocar essa costalinha no forno de 180 graus. Porque já passou lá os 15 minutos, tá? 15 minutos, passou 15 minutos, ela lá. 15 minutos, passou lá, tá bom? O que a gente vem aqui, ó? Vem aqui. E põe um pouco de barbecue. Põe um pouquinho de barbecue. Depois de 15 minutos, já tava no forno. Passa. Tá. Tá. Por que que não coloca tanto tempero? Justamente por causa do molho. Esse molho aqui, nesse processo que ele vai assando, esse sabor vai penetrando sobre a carne. Esperou lá, 15 minutos. Ele vai já sair num aspecto mais douradinho. Aí eu já venho e passo de novo. Mais ou menos daquele jeito. Vixe Maria! Olha que maravilha. Dá pra ver? Nossa Senhora! Olha lá. Essa é a última passada que você viu. É a última passada, são três. Cada 15 minutos eu passo um pouco mais. Cada 15 minutos você joga uma camada de barbecue, tá bom? Tá bom. Então, esse é o processo. E no final você vai ficar, são 15 minutos, mais 15 minutos, com mais 15, 45 minutos, que é o finalizar. Depois da última vez que eu coloco o barbecue, eu deixo mais um pouquinho? Deixa 15 minutos. Tá. Tá. E aí já serve? Já serve. Pode servir com massa, pode servir com risoto. Que legal. Cátia, eu trouxe até aí a fazer um risotinho. Se der tempo eu faço. Pode fazer. Vamos lá então. Pode. Só não tem a receita. Vamos lá, alho, poró. Manteiga. Deixa eu pegar aqui, ó. Separar tudo. Aí você vai me falando o que você tá pondo, tá? Porque a receita... Isso. Depois a gente coloca a receita no site, tá gente? Bom, coloquei um azeite aqui, tá? Fazer o risotinho de alho, poró. Mas é aquele risoto que a gente já pode deixar adiantado até quando vem visita, né? Esse é um arroz já semi-pronto. Ó. O que você já adiantou nesse arroz arbóreo? Esse arroz só cozinha ele só com vinho, vinho branco e cebola. Então coloco a cebola pra fritar um pouco de manteiga. Coloco o arroz, vou fritando ele até que ele fique transparente de volta. Isso. Aí coloco um pouquinho de água, deixo ele cozinhar e deixa secar. E vinho, né? É. E vinho branco. E vinho branco. Aqui ele tá al dente, né? Tá. Aqui eu finalizo ele rapidinho, porque esse arroz ele semi-pronto... Que legal, né? Ele finaliza em menos de dois minutinhos e ele tá pronto. Mas não fica pressa não, viu? Ó. Agora manteiga. Vou deixar mais um pouquinho só pra gente finalizar depois, tá? E às vezes a gente acha que é difícil fazer risoto, né? Quer que eu escorra água aqui? Não, não. Pode jogar essa água com alho poró e tudo agora. Que água é? Água com alho poró. Eu piquei o alho poró e deixei a água no risoto. Olha, eu escorrei, ainda bem que eu perguntei. Na verdade, o risoto é feito com caldo daquele de brodo, naquele espalho italiano, né? Mas esse aqui eu tô fazendo com água mesmo, porque o alho poró tem um gosto bem apurado, né? Bem gostoso. Você quer também um risoto mais leve, né? Isso. Porque a gente já tem a costelinha que tem um sabor forte, né? Aqui. Pera aí. Vamos lá. Acender de novo? Isso. Você quer no nove? Nove. Sabe? Aí. Pronto. Você vai deixar ferver, não vai? Vou deixar ferver. Então já vem. Tá bom. Aí a gente continua. Olha, gente, estamos fazendo uma costelinha com molho barbecue. Olha, que delícia. E ainda esse risoto maravilhoso. Depois o risoto, gente, os ingredientes certinhos. Meu Deus. Já tirou do forno? Já, tirei do forno, Cátia. E já ficou prontinho o risoto? Já tá quase, já. Olha, eu acho que vou querer um nhoque. Ô, tia, você vai querer um nhoque ou arroz de forno? Nhoque? E você, Tutu? Nós vamos querer tudo nhoque. Ah, então tá bom. Mas, você pode pôr um pouquinho numa cumbuquinha pra gente provar o risoto. Tá legal. Porque o risoto tá com uma cara tão boa, né, gente? Vou cortar a costelinha, posso? Pode cortar, cara. Ai, gente. Cortar, né? Ela ficou tão assadinha. Tem duas facas aqui. Vou pegar essa aqui, que eu bem gosto. Gente, já pensou hoje. Você preparar pro jantar essa costelinha? Não precisa não, tia. Obrigada, ó. Deixa eu passar pra cá. Ai, você gosta de tirinha a tirinha ou de duas em duas? Olha, Cátia. Como tá muito bom, eu prefiro de duas em duas. De duas em duas? Gente, ó. Peraí, você pegou assim aqui? Aqui não tá quase melhor. Deixa eu ver a sua aqui. É assim. Não pegou? Peguei. Pegou? Puxa. É pra ver onde é a emendinha aqui? Ai, no fim eu cortei de uma, porque ela tá tão... Gente, que suculenta. Tá um mochinho tão pertinho. Emendinha, mas ela tá muito pertinho, a emendinha dessa aqui. Ela tá bem carnuda. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Ah, você que eu vou fazer? Eu vou fazer de ponta cabeça. Isso. Aí eu vejo direitinho. Ah, ó lá. Aí você pega... Ele tá de banda. Aê. Pensa, dona Cátia. Vou ficar adivinhando. Olha lá. Vou servir no nhoque. Nossa. Vamos lá. Gente, olha como fica molinha a carne, né? Fica bem suculenta, molinha. Hum. Tá. E depois pode servir com mais barbecue, né? Pode servir com mais barbecue. Esse nhoque você falou que é com molho de uísque? Ele é um molho de vodka. Vodka e calabresa. Nossa, que delícia, né? Gente, e outra coisa. Quando a gente fala assim, ah, vou cozinhar com bebida alcoólica, eu não bebo. Eu também não bebo. Ah, mas depende, né, Cátia? Não, não. Mas eu digo assim, quando a gente ferve, o álcool sai. Isso, o álcool sai. Então deixa só o sabor. Só fica o extrato, né? E esse sabor faz a diferença. Esse sabor... É verdade. Que dá o tchan, o x a questão, né? Ó, tudo cortadinho, hein? Hum. Ah, essa aqui eu vou deixar dupla. Agora vamos servir. Olha, gente, que linda que ficou. A costelinha. Ficou bonita, né? Por dois pedaços cada um. Hum. Eu gosto de comer depois essa piatinha. Quer um pouquinho, Cátia? Eu quero. Qual que é o seu? Esse aqui, ó. Um pouquinho. Tia, você quer provar um pouquinho do risoto? Quero. Então olha a tia, isso. Tu tudo quer provar um pouco? Tu tudo também quer. Então, ó, de todos aqui. O seu você quer também? Eu quero. Então o seu também tá aqui. Ai, gente, que delícia. Vamos provar como ficou? Vamos lá. Nossa senhora, hein? Olha que linda a costelinha. Ok. Tutu, tia. Tá na mesa, pessoal. É que eu tô conversando com a Soraya. Peraí. Que Soraya? Não tem Soraya aí? Quem é a Soraya? Quem é a Soraya, regata? Não conheço, não me apresentou ainda. É a Dóris. É Dóris, né? Soraya. É a Dóris, né? É a Dóris, né, Soraya. Você chama ela de Soraya. A gente não chama ela de Soraya. Eu chamo ela de Soraya. A gente não tá precisando ser efetivado. Eu não tenho. Eu não tenho. Bom, primeiro eu vou provar o risoto. Nossa, que prato Golbert, regata. Ai, olha o queijinho. Parabéns, viu? Tá lindo. Nossa, que delícia. Você começou por qual, Carla? Que eu sou puxa saca. O risoto. Eu vou pôr pelo mesmo. Ficou bom esse risoto? Fica muito bom. É tão simplesinho, né? Bem simples e rápido, né? Eu adoro alho porão. Eu adoro alho porão. Nossa. Que eu gostei? Igual aquele frango que ontem o Stefano fez. Cole o poró e salsão. Nossa Senhora. Ai, vou dar... Hummm. Ai, agora eu vou pra ditacuja. Bom demais. Vai pra ditacuja, senhora? Também vou. Vai costelinha. Vocês gostam de barbecue? Eu gosto. Ai, eu adoro. Eu adoro homem de barba. Homem de barba? Você perguntou isso, de barbecue? Barbecue, tio. Ah, o bolho. Ai, perdão. Barbecue. É, eu gosto. Tá muito bom. Nossa, tá assim de sabor. Que bom, né? Olha. Que macia, meu Deus do céu. Olha. Então, e só 45 minutos no forno? 45 minutos. Ai, gente, que beleza. Assim, a costelinha tem que estar nessa, mais ou menos, nessa altura, tá? Mais ou menos dois dedos, né? De altura é o suficiente. Nossa, regata, parabéns, viu? Nossa, maravilhoso. Gente, o sabor do barbecue, ele entra na carne. Isso mesmo. Por isso que tem que passar de 15 em 15 minutos, né? Isso, de 15 em 15 minutos. Olha isso. É. Porque ele vai derretendo e ele vai entrando dentro da carne. Nossa. Gente, vocês ouviram um pum, pum, pum? São os meninos desmaiando. Que cheiro que fica, né? Gente, isso aqui é comida de domingo. Manolo. Ó. Vou comer um pedacinho por você. Peraí. Que feio fazer isso. Que coisa. Será que eu vou? Eu vim caindo com isso. Deixa eu ver. Feio é você. Olha. Esse pequenininho que tá bem bacio aí. Ah, caiu. Brincadeira, cara. Mas é maldita que você engasga. Lembra desse lado do frango? Nossa, cara do céu. Eu nem me lembro. Silvinho que te salvou. É. Não bem que ele tava lá, né? Certinho. Ou o Cibar falou, bote. Ele, pof. Ela engasgou. Eles achavam que era brincadeira. Ah, esse pedacinho aqui. Será? Esse vai pro Toninho agora. Entendeu? Eu vou repartir. Pra caber um pro Toninho e um pro Kenner. Deixa eu ver. Esse é do Toninho. Esse é do Toninho. Toninho. Que delícia. Dá uma cantada. É, um pedacinho. Foi a feia, você vê. Agora o do Keder. Vê, Cádio, como fica maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Esse nhoque você precisava ensinar a gente a fazer, hein? Vou ensinar. Próximo eu venho ensinar direitinho. Vai estar tudo maravilhoso. Parabéns, viu? E bem simples também de fazer também. Mas sabe o que é legal? Você sente o sabor da batata no nhoque? Mas ele não fica molenga. Não. É verdade. Ele tá bem al dente que fala. Al dente. Como fala? Al dente, né? Que é ao certo. Muito bom, né? Tá incrível. Ai, gente, com essa costelinha aqui então. Nossa senhora. Eu já pensei em fazer umas batatinhas. Ai. Umas cebolas. Não é, cara? Enfarnadas. Não é, não? Ai. Eu já vejo essa costelinha com o restaurante lá. Com a cebola. A turma já jogando futebol lá no campo, né? Olha isso. É, né, Tranquila? Você vai no jogo? Às vezes eles me convidam. Eu já fui ver a turma jogar. Mas você jogou? Não, eu fico lá de te líder. Não, não, não. Mas eu soube que você foi de penetra a última vez. Foi, Tranquila? Você descobriu e foi? Viu, foi. Foi no seis. Ele estava jogando aqui no seis. Viu que é meu seis? E ninguém me contou, não. Eu li lábios aqui. Eu fui lá ver. Eu não acredito que você foi de penetra. Eu fui lá ver, menino. Você acha o quê? Quando ela fala que convidou, não acredita que convidou, não. Às vezes você fica chateada, fala assim, ah, mas não me convidaram, só convidaram ela. Você imagina a tia jogando bola, hein? Você que pensa, né? Sabe de nada. Não é não, tia? É, eu me convidei, né, Carla? Maravilhoso. Tá muito bom. Gente, eu não sei o que tá melhor aqui. É verdade. Você imagina, então, essa costelinha. Esse outro me conquistou também. O pessoal lá em casa vai fazer essa costelinha na churrasqueira. Tá bom, hein? Nesse mesmo problema. Aí vem aquele defumado, né, que é o segredo. Fica o mesmo tempo na churrasqueira? Quase de cinco minutos ou não? Não, na churrasqueira fica mais ou menos, menos do que isso. Você engasgou? Não, na churrasqueira fica mais ou menos, menos do que isso. Ele tava descendo a costelinha, bem lá aqui no meio, né? Tava no gogô, né? Foi o minhoque que desceu aí. Segurei no gogô. Segurei no gogô. Eu brinco, sabe? Ela brinca muito, ela é muito sarrita. Brincalhona. É, sarrita. Brincalhona. Brincalhona. Quanto tempo, regata, você falou na churrasqueira? Acho que fica até um pouco menos, por causa é direto no fogo, né? É. Nossa senhora. Parabéns. Tá maravilhoso. E tão facinho, né? E o bom é que a gente pode deixar depois o molho barbecue na geladeira, depois vai jogando por cima. Pode jogando por cima, como eu falei, pode fazer a asinha também, asinha frita. Asinha de frango. E você molhar a asinha pra comer junto com esse molho. Ou na churrasqueira. Verdade, né? Na churrasqueira também. Nuggets também. Você pode. Tá bom. Fica muito bom. Nossa, muito bom, né? Maravilhoso. Filé de frango grelhado, pode jogar por cima também. Ah, mas depois de começar a coxarinha, você vem com filé de frango grelhado. Sacanagem, coitado do frango. Deixou o bichinho humilhado agora. Deixou lá embaixo. É tudo. Realmente, a coxarinha é muito boa. Ah, não. Deixa pra amanhã o frango. Hoje, a coxarinha, você não tem o três. Ah, não. Você vê que você não come a carne suína, porque tem gente que não come a carne suína. Eu fui passar a Réveillon na casa de um amigo meu uma vez. Aí, o pessoal fez aquele... Cada um leva um prato, né? Você levou a costelinha. Eu levei essa costelinha. Você acredita? Isso faz já uns três anos. Você levou dez quilos. Deu briga. Não, o pessoal lembra do Réveillon por causa da costelinha. Aquela mesa farta, o pessoal queria a costelinha. Mas esse é um negócio. A gente muitas vezes pensa que tem que gastar horrores... Pra fazer uma comida gostosa. Você tem que escolher bem e saber preparar. Cátia, na gastronomia é assim. Menos é mais. Desde o momento que você faça com carinho, se dedica. Gastronomia é isso. É você se dedicar pra você fazer hoje... Eu sempre falo, não existe produto ruim. Não. Existe produto mal elaborado. E mal aproveitado. Mal aproveitado também. E num país que hoje é rico em tudo, no nosso país é maravilhoso. Tem de tudo. Você pega um simples... Quase agora eu estava relembrando lá na cozinha. Quando eu vi uma primeira vez aqui na Gazeta, né? Pediram pra mim desenvolver um picolé de giló. Picolé de giló? Isso. Foi pro programa do Rony. Uma picolé... Eu adoro giló, mas nunca pensei que eu comei um picolé de giló. E todo mundo fala assim... Nossa, mas sorvete de giló, sorvete de giló. Nós fomos lá e desenvolvemos sorvete de giló. Todo mundo amou. Era doce ou era salgado? Era doce. A gente conseguiu cristalizar o giló. E colocou o giló em pedacinhos dentro do sorvete. Aí pensei num sorvete de frigo, às vezes, era assim. É, até o Max Fivelinho. Nossa, ele amou na época. Ele estava aqui na Gazeta no dia. E ele era meio... É dedicação. É. Ele fica ali. Que legal. Parece abacate, mas não é. E você deixou pedacinho, você falou? Deixa pedacinhos de giló cristalizados no meio do sorvete. Maravilhoso. Imagina que um giló você poderia fazer um sorvete. Eu adoro giló fritinho. Não, giló fritinho. Ai, ele é folgadinho. Aquela chipzinha de giló, com arroz, um feijão. Nossa, eu amo isso. Uma feijoadinha junto. A gente já está comendo. A gente está mesmo. A gente gosta de comer mesmo. Já no prato. Se não, coloca a carta nisso. Deixa eu passar para vocês, gente, o endereço lá da cantina de Irene, que é a cantina do Marcelo Nagata. Fica na Moca. O endereço é o Apadre Raposo, número 433. É isso, o Apadre Raposo, 433, como eu disse, o Parque da Moca. O telefone é o 0 operadora 11, 35425000. 35425000. A cantina de Irene abre de terça a domingo, almoço e jantar. No domingo também é almoço e jantar? Não, no domingo é só almoço. Ah, tá. No domingo é só almoço, vai até às 5 horas da tarde. Ah, a gente tem um semi-jantar. É, semi-jantar. O pessoal já chega naquele horário e já janta. Almoço e jantar. É, mas é legal o fim de semana reservar também? É, tem que reservar. Final de semana tem que ligar e reservar. Normalmente a gente tá fazendo assim, Cátia. A gente reserva a primeira, aqui abre meio dia, né? A primeira a gente reserva. Aí depois é por ordem de chegada. Por ordem de chegada. É por ordem de chegada. E como que é o atendimento lá? O atendimento lá? Que é o self-server, esse é o rodízio? Não, não. É um rodízio que a gente prepara na hora no fogão. E as pessoas vão passando já essa comida no salão todo, né? Então tem hora que sai risoto e costelinha. Sai risoto, costelinha. Mas não fica tudo lá sequinho, né? Não, não, não. Sai tudo na hora. Tudo fresquinho. Acabou, já vai puxando, vai sempre renovando. O problema é que a gente fica lá umas 3 horas conversando também. No mínimo 3. Você sabe que lá tem um porão na Cantina de Irene. Tem porão? Vocês usam porão? Tem um porão lá que é bem toscano, né? É bonito lá. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, chega no domingo que tá muito cheio, as pessoas chegam ali embaixo e parece que estão em casa. Você sente que tá em casa. Põe a rede. Aí fala de... Mas é sério, o pessoal perde a noção do tempo e fica. Mas você sabe que eu ia num restaurante, agora fechou, o restaurante lá em São Roque era maravilhoso. Então tinha um sistema assim, mas lá era de self-service, mas eles iam colocando a comida aos pouquinhos. Pra não deixar um montão. Então ficava assim, giló um pouco. Aí tava acabando de se fazer um giló. Aí o leitão, fritinho na gordura de porco, na horinha. E depois quando você descia, tinha um monte de rede. Rede, né? Rede. E aí você ficava falando sempre na rede. Tinha uma capelinha. Agora eles na verdade, era uma pousada em restaurante, agora virou só uma pousada pra eventos. Mas o restaurante era maravilhoso e gostoso. É muito bom. E é tão legal ver quando a pessoa é criativa. É gostoso. Não é? E aproveita o espaço. É, na verdade, era um porão que tava ali. Jogado, né? Vamos usar a cabeça, vamos fazer alguma coisa. E ficou uma coisa bem bacana. As pessoas chegam lá e falam assim, nossa, eu me sinto na Itália aqui. Então. Pessoas tiram foto lá dentro, mandam pra amigos na Itália. As pessoas falam, mas onde você tá? Quer saber? O porão é fresquinho. É fresquinho. É. Então fica a adega lá embaixo. A nossa adega não é climatizada, é climatizada naturalmente. Porque o porão é bem climatizado. Muito bom. Ó, então quer conhecer a Cantina de Direito? Só lembrando, o Rapato e Raposo 433. Telefone 35425000. E também quem quiser levar a comida, também tem, né? Pode ligar lá, já encomenda. Ou também na hora do rodízio também. Se as pessoas quiserem chegar lá e levar pra casa, é montado lá pra ele, lá um kit. E ele pega. Ah, pode fazer isso? Pode levar também. Ah, que legal. Ah, Cátia, lembrando que a gente tomou uma promoção de aniversário da Cantina de Direito, que já vai fazer um ano agora, daqui dois meses já faz um ano. E que promoção vai ser essa? A gente vai estar num almoço de terça a sexta-feira. De terça a sexta-feira no almoço. Só almoço. R$24,90. Só? Tá. Só R$24,90. Parado. É uma promoção de aniversário da Cantina de Direito. No rodízio? Vamos até dezembro, no rodízio. Até dezembro? É, só o almoço de terça a sexta. R$24,90? R$24,90. Ai, você dá moca, não vai perder. Tá muito bom. Não vale feriado, né? Começou semana passada. Não, não vale feriado. Feriado não. Não feriado. Menos os feriados e os finais de semana. E a noite já, né, é outro trabalho. Mas durante a semana, que é de terça a sexta-feira, é R$24,90. Até dezembro. Até dezembro. Gente, arravei. Olha, eu já comi muita cançelinha boa. Meu Deus, eu tô tão pesada. Parabéns. Cadê, obrigado. Eu já tinha almoçado três vezes mais que eu almoço, normalmente. Não, porquê? Eu falei, tudo bem que eu ia fazer. Eu acho que você tá com o óculos pendurado. Voltou na moda, você viu, né? Eu fico com o óculos escuro. Ah, me tomzando. Eu, Carlinhos. Você viu, Glaucinho, o que ela disse? Que ela olha pra mim e eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu olhei assim, agora eu falei, eu sou de carnaval. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Eu acho que eu tô com o óculos escuro pendurado. Legenda Adriana Zanotto